Abertura Abertura Deixa brincar Pois eles querem é amar A gente fala A gente zomba A gente briga Mas depois ama A gente fala A gente zomba A gente briga Mas depois ama Eu não sei falar muito bem Não, 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 não Mas sei falar bem de amor Disse eu sei Que sei falar Zombar, brigar e amar São as coisas dessa vida E no amor Não pode faltar Deixa falar Deixa zombar Deixa brincar Pois eles querem é amar Deixa falar Deixa zombar Deixa brincar Mas eles querem é amar A gente fala A gente zomba A gente briga Mas depois ama A gente fala A gente zomba A gente briga Mas depois ama Eu não sei falar muito bem Não, 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 não Mas sei falar bem de amor Disse eu sei que sei falar Mas zombar Brigar e amar São as coisas dessa vida E no amor Não pode faltar Por isso Deixa 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 A gente Hum Hum A gente Obrigado.